E aí, amigos do YouTube, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy, e hoje eu vou fazer mais um vídeo gameplay comentado aqui do Uncharted 3, continuando detonado, né? Agora é o capítulo número 16, então let's go galera, vamos que vamos aí continuar essa aventura épica com o Drake. Capítulo 16, uma chance, me dá uma chance doçura, me dá uma chance, deixa eu apertar aqui pra gente abrir, nossa ela é forte, hein? A Helena é muito forte, cara. E aqui em cima galera, tem o primeiro tesouro aqui do capítulo 16, hein? Vamos subir aqui de boas, tranquilo, suaves. Aqui ó, é isso aí, o primeiro tesouro do capítulo 16. Vamos ver aqui. Opa, ganhamos um troféu aí ó, 80 tesouros, né? Que a gente pegou, beleza. Pendente de pássaros em mosaico. Faltam 20 tesouros ainda, hein galera? Só 20, cara. Não falta muito não. Vamos com calma aqui, porque teve uma vez que eu tava jogando, o inteligente quis dar um pulo lá de cima, ali sem paraquedas e já era, né véi? Aí a casa caiu. Pronto. Tem uma saída aqui, Drake. Tô ligado, véi. Tá o jeito a gente empurrar esse carro aqui ó. Vamos esperar ela entrar ali. Ela vai desengatar, tá? Boa. Tá, o jumentão aqui empurra, lógico, né? Vai, Drake. Não tá comendo feijão não, filhote? Porra. Quanto mais? A gente tá quase lá. Continua. Você chegou a procurar a chave? Não para. Certo, mantém firme. Eu vou subir em cima. Rápido, rápido. Tá escorregando. Não vou aguentar mais. Rápido, rápido, rápido. Pronto, cara. Oh, oh. Aí sim. Nossa, essa doeu. Solta. É isso aí, galera. Não esqueçam de deixar o like favorito aí no vídeo pra ajudar na divulgação, hein? E quem não tá inscrito no canal, por favor, inscreva-se aí pra poder continuar assistindo os vídeos, mano. Pular pro outro lado. Agora a gente vai ter que abrir a porta do outro lado pra Helena, né? Espero eu abrir a porta. Mas antes disso, galera, vamos fazer a limpa aqui, cara. Opa. Já era? Já era não, né, cara? Já era aqui, ó. Toma um shoryuk, pro colegero. Trouxa. Tá, antes de a gente estourar ali. Certo? Vamos pegar um tesouro que tem aqui no canto, cara. Aqui, ó. É isso aí. Olha o bonito esse tesouro, hein, cara? Um passarinho, mano. Vamos lá ver quantos tesouros a gente já tem. 81 tesouros, hein? 81 barra 100. Faltam 19 tesouros. Segundo tesouro do capítulo 16. Tá. Deixa eu só ver uma coisa, cara. Mano, aqui o bicho vai pegar, velho. Deixa eu só ver que arma que eu vou pegar. Se liga. Se liga na trollada. Uh, caralho. Era pra ter matado mais. Essa arma aqui vai ser zica, né, mano? Sai. Ah, não, cara. Ah, não acredito. Sai, sai, sai. Nossa, cara. Dei sorte. Mano, aqui... Ai, que cara burro, cara. Que burro. Dá zero pra ele. E aí, cara, beleza? Só de boas. Tranquilo. Ó, a encoxada do Drake. Uh! Não! Ai, meu Deus. O cara sabugando aqui, velho. Cadê você? Oh, mano. Espera aí, pô. O cara tá do outro lado, velho. Essa arma aqui não vai me ajudar muito agora. A música é muito louca, hein? E aí, cara? Vem aqui. Vem. Aparece aí. Você tá bem? Sim, e você? É, tô ótimo. Tô ótimo, hein? É. Acho que podemos fazer o mesmo. Deixa eu ver o que eu vou fazer, cara. Não sei se eu pego essa arma ou se eu vou com a... Com a shotgun aqui, né, mano? Tá, ela tem 10 tiros. Ah, cara, eu vou com a shotgun, cara. Vamos ver o que que vai dar, né? Opa, tem que empurrar agora. Antes de empurrar, vamos pegar algumas coisas que tem por aqui, né? Muita calma nessa hora. Só munição, né? Se eu tivesse feito o jogo, eu teria colocado um tesouro aqui, ó. Mas não tem tesouro aqui, galera. Nesse capítulo só tem 3 tesouros. E o outro ali na frente. Opa, mais 6 tiros de shotgun. Que beleza, que alegria de viver. Tá, aqui a gente vai ter que empurrar até estourar o portão lá embaixo. Tá escorregando! Tá escorregando! O bom, o bom, você escapou! Merda, isso é ruim! Isso é muito, muito ruim! Tá bom. Pro chão! Pro chão? Tô vazando aqui pra trás, filha. Olha o cara esperando ali, ó. Espera aí, então. Puta que pariu-se... Nessa arma, por enquanto, aqui. Mano, aqui os caras não dá... Não dá boi, velho. Os caras não dão boi, galera. Tem que ficar ligeiro. Camperar, às vezes. Esperar um pouco. Olha lá, ó. Os caras atacam a granada toda hora, velho. O cara não sei se eu vou com a minha... Ah, não. Vou com a shotgun. Shot ganhando mal. Tem mais cara aqui? Se tiver camperando é safadeza, hein, velho. Se tiver camperando... Ah, não. Tá, não. Tá, deixa eu ver. Opa, a granadinha aqui que é muito importante. Vamos ver se a gente acha mais. Tá. Vamos que vamos. Agora tem mais um tesouro pra gente pegar. Se eu não me engano, fica aqui. Aqui em cima. Nesse galpão, né? Opa. Tô chegando, tô chegando. Cara, acho que é aqui atrás, né? É isso aí, cara. É, muitos. A gente tem que passar no maior silêncio possível. É, tô sabendo, Drake. O barato vai ser louco agora. Anel esmaltado de pássaro. É isso aí. 82 barra 100, galera. A gente tá aqui atrás desse corcel doido aqui. E agora é o seguinte, galera. Vamos tentar matar o número máximo de inimigos aí silenciosamente. Fultivelmente, né, cara? Vamos tentar matar esse cara aqui já, ó. Ah, fala que você me viu. Fica de boas aí, cara. Fica de boas, mano. Eu sou um cara da paz. Não, agora fodeu. Agora fodeu de vez. Caramba, olha onde tinha um cara aqui, velho. Puta, fodeu, cara. Opa, que isso, cara? Sai zica. Sai zica do pântano. Puta, tem mais um ali, velho. Ah, já era. Ah, já era. Já era, mano. Fuuuuh. Rápido. Mano, aqui é foda, velho. Carrega, carrega. Mano, a Helena tá fudida ali, velho. Um tiro, um tiro. Haha, que burro. Dá zero pra ele. Que burro. Sorte minha que ele é burro, cara. Toma, trouxa. Dá essa arminha. Ah, que delícia, cara. Essa arma vai ser muito importante. Carrega rápido, Drake. Seu puto. Cara, você não... Você tá apelando, velho. Você tá apelando demais, velho. E aí? Opa, tem um cara ali. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá estreito pra você, eu tô ligado. Cara, eu preciso sair daqui. Eu preciso pegar alguma arma decente. Ah, os caras são muito boos, velho. Os caras são muito boos. Eu tô segurando a rosca aqui porque é foda, velho. Opa, granadinha milagrosa aqui, ó. Duas. Oh, beleza. Oh, maravilha. Que alegria de viver. Tá, vamos camperar aqui, cara. Eu preciso pegar um... O número máximo de munição, velho. Preciso pegar uma arma que... Dê pra atirar de longe. Opa. Pegar essa cá. Beleza. Tá. Olha que alegria, cara. Muito bom, velho. Muito bom, guerreiro. Muito bom. E os caras tão ali de cima já camperando no bagulho. Muda de arma, caralho. Que demora. Nossa, você é inteligente pra caralho, hein, Anderson. Porra. Vamos voltar aqui pro canto milagroso. Ô, Helena. Caralho, você tá me confundindo. Nossa, cara. Olha o que tá vindo ali. Deixa ele vir. Ó, outro lado, outro lado. Ó, outro lado. Ó, ó. Nossa, o cara aqui do lado, velho. Agora fodeu. Ai, ninguém mata a Helena, cara. Rápido. Sera aí, Helena. Caralho, porra. Porra, Drake. Que demora pra carregar essa porra, velho. Um granadinha, cara. Que beleza, hein. Mano, tamo indo bem, velho. Tamo se virando aqui. Mano, essa parte aqui é complicada, galera. Não adianta vocês querem dar uma de James Bond, não. Porque tem que ir na cautela, velho. Tem que ir na cautela do gato aqui, mano. Na manhã dos gatos. Peraí dos caras, velho. Tô ligado que tem mais, mano. Tem um cara ali em cima, aliás. Dois, né? Guarda aí, cara. Opa, não já foi? Olha aqui, filha da mãe. Não precisa brincar, não, velho? O cara não sabe brincar, velho? Deixa ele comigo. Deixa ele comigo que eu tenho um presentinho pra ele. Trouxa. O foda é que ele tá de sniper, hein, galera. Um tirinho ali. Já era. Cara, fizemos a limpa? Ah, não. O Drake é muito matador, velho. Esse cara é muito matador. Tá, vamos pegar aqui mais... Mais armas. Mano, esses tanques aqui é muito importante pra passar dessa parte, velho. Aqueles caras blindados é muito chato, cara. Tem que atirar na cabeça, mano. Deixa eu pegar mais. Tá, pegamos três tesouros, né? Eu acho que eu não preciso me preocupar mais nesse capítulo com tesouros. Estamos quase lá. É só passar aquele telhado. Consegui. Deixa eu pular nessa escada. Ai, segura aí, cara. Segura aí, de boa. Caralho, soltei muito alto, velho. Beleza. Parece que é tiro direto daqui. É. Eu vou... Escalar até o topo e ajudo você. Tá bom. Me dê cobertura. Certo. Ei, o que você... O que você tá fazendo? Helena, escuta. Sabia que você ia tentar alguma coisa assim. Não. Por favor. Vamos ser honestos. O tiro é... Uma chance em um milhão. E quando eu quase perdi você... Você não vai. Eu não posso fazer isso de novo. Pegue aquele jipe lá e se manda daqui, tá bom? Enquanto você pode... Você não tem muito tempo. Vai. Puta, será que a Helena saiu fora, velho? Eu acho que não, cara. Eu acho que não. 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 E você não... Aela se manda. Ela tem muito tempo. Eu acho que não pode. Não. 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 Vai. Não. 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 Virou peneira, trouxa O cara camperando aqui, ó Olha o que acontece quando o cara campera, ó Toma, trouxa Otário Cara, eu não posso perder meu voo, velho Meu aviãozão lá, ó Trouxa Cara, eu voo um milhão aqui, velho Espera aí, velho, espera aí, porra Olha o tamanho do avião, cara O Drake loucão, hein, mano Puxa, é louco, velho Espera aí, caralho E agora, mano? Oh Vamos ver quem chegou aqui a doçura da Helena, cara Essa manja, hein Vamos que vamos Deja-vu do 1, né, cara Muito louco, velho Tá, agora a gente vai ter que pular aqui, mano Olha que épico, galera É muito épico, hein, meu Pronto É, Arthur Pra esquerda Mais pra lá Isso aí, é isso aí Pula, vai Eita, o cara é corajoso, hein, mano Olha Mano, o Drake é muito épico, velho Porra Tá certo Bom, galera Chegamos aí ao final do capítulo número 16 Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de avaliar o vídeo com um like favorito E compartilhem nas redes sociais, beleza? E quem não tá inscrito no canal Por favor, inscreva-se aí Pra poder continuar assistindo os vídeos Então é isso aí, galera Um grande abraço E a gente se vê no vídeo número 17 Do Detonado Uncharted 3 Um grande abraço E... Falou! Do Detonado Uncharted 3 Um grande abraço